Olá amiguinhos, eu sou x__-iguinho-gamer__-xx__br E quando eu não estou tocando campanha dos outros e nem tacando pedra no carro dos outros e nem espancando meu cachorro Eu gosto mesmo de ficar nas redes sociais e assistir uns vídeos com a minha família Fecha ai cara, estou tentando ser mongol aqui quieto aqui cara Você está me atrapalhando Olha a bagunça que está nessa porra É o que eu estou tentando fazer arrumar É difícil ser mongol esses dias aqui hein cara, porra Trabalhando, eu estou trabalhando Agora é o aspirador Afoda-se, finge que vocês não estão ouvindo o aspirador Ultimamente temos visto o crescimento exponencial dos canais de GTA aqui no nosso querido Youtube E tem um monte de gente que está fazendo esse tipo de conteúdo desde o começo Desde que ele saiu lá atrás no Playstation 3, não é mesmo pessoal? Então essa galerinha sofreu uma certa mutação ao longo dos anos, não é mesmo? As coisas mudaram, os serviços mudaram e agora eu quero saber se o conteúdo realmente continua próprio para coleguinhas como eu e você Vamos analisar? Vamos embarcar numa aventura épica onde contas mods ditam o caminho Ditam o caminho Então peguem suas contas modificadas, o seu controle de preferência, o seu carro tunado com os mods ilegais E venha comigo Oi galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com meu pai Todos nós estamos acostumados com as peripécias dessa galerinha Que faz de tudo para se divertir com os coleguinhas aqui no Youtube Ou será que sabemos mesmo? Bom, estou chegando aqui E vamos dar uma olhada, vamos analisar isso aqui juntos E olha, eu não estou dizendo nada Tirem suas próprias conclusões Ah, os velhos tempos Onde tínhamos vídeos educativos como esse GTA V para crianças Usando o nosso querido GTA, não é mesmo? Olha só Ensinando crianças a contar Ensinando as pessoas que não se pode beber muito E também pode acabar morrendo pela polícia Ele também vai ensinar a você como livrar a mercedia do seu Zeca da esquina de um assalto Então vamos começar olhando os vídeos do canal número 1 Do top gamer de GTA V do Brasil É ele mesmo Vocês conhecem E logo de cara aqui nessa playlist a gente já tem o seguinte GTA V, organizações criminosas Lotando estoque de drogas Vê se pode isso Meu videogame está possuído pelo demônio Casal cachaça, olho molhado E carros escrotos Isso é linguajar? É linguajar isso aqui? É, é, tá tudo bem Você ficar ensinando as pessoas a ter o olho molhado, a ser cachaceiro A beber 51 A ser um doidão, drogado, maconheiro Criminoso Eu não tenho nada contra o David Jones, entendeu? Isso aqui Tirem suas próprias, suas próprias conclusões Vocês ouviram isso? Eu vou botar de novo pra vocês Ouçam bem, ouçam bem Como assim pau na bunda dele? Não, pera aí, eu vou pesquisar Se esse doctor for menor de idade Aí nós vamos ter um problema 17 anos, galera Pode falar que vai botar o pau na bunda do moleque de 17 anos Eu queria saber quem foi o arrombado que inventou isso, mané Dessa musiquinha, do doctor não é mais aquele Se eu pegar esse cara que inventou essa musiquinha Aí nós vamos ter um problema aqui no YouTube Aí vai pro tretanismo dessa porra Vamos agora dar uma olhada aqui no vídeo do YouTuber Patife Olha ele imitando YouTubers famosos Sobrou até pro nosso querido Leon E também é notícia É um lixo esse Patife, entendeu? Ele tá aqui Na verdade esse conteúdo não podia estar sendo reproduzido Porque ele está ferindo os direitos de outras pessoas, certo? Isso não é uma coisa que é saudável pra nossa comunidade jogadora de GTA V Aqui no YouTube Ou em qualquer outro lugar Mas agora o pior de todos Acho que o lixo O craunhão, o diabo de saia, capeta de lado Por trás De tudo isso, entendeu? O cara que xinga todo mundo Desde o primeiro vídeo dele O cara que inventou a música de botar o pau na bunda do doctor O cara que trouxe à tona toda essa lixeira Toda essa corrupção Toda essa vileza Que a gente tem hoje no GTA V Aqui no Brasil No YouTube É esse cara aqui Preste atenção Prestem atenção Nesse vídeo aqui Atenção ao linguajar do YouTuber em questão Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Seria eu o primeiro? Seria? Esse é o Iapu Foda-se Me da puta É o meu ator Iapu Me da puta Invocações satanistas Você não cantou a vitória No meio da corrida Eu não tô cantando a vitória Mas eu tô em primeiro, caralho Foda-se Porra É que ele de novo aí, cara Foda-se Eu tô em primeiro Caí Caí, viado Deslike Caralho Caralho, viado Vocês tão vendo isso, pessoal? Incitando ódio Olha Caralho, GTA V Tomando um cunho Tá ouvindo isso? Pegando toda uma empresa E tentando destruir a reputação dessa empresa Caí, viado Direto pro final Caralho 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 Eu acho que isso aí foi o truque Ele ficou em primeiro e saiu Caralho Caralho Mas quanto Mas que rapazinho de boca suja, não é mesmo? Vai, não, ela vai xingar muito no Twitter, cara Vai tomar no cu Filha da puta Porra Caralho Caralho Caralho, cara Não é renda velho do diabo ruim Do capeta de saco Mais invocações Esse rapaz Ele não merece o público que tem Definitivamente Não era pra esse cara sequer Ter um canal no YouTube Por que que uma pessoa Entendeu? Que é criada aqui pelos padrões Da família tradicional brasileira Como é Que um rapaz desse Vem para o YouTube Produzir um conteúdo Dessa Vileza Dessa maldade Isso, pessoal É no que se tornou A nossa comunidade do GTA V Nesse ano de 2016 Você deixaria seu filho assistir isso aqui? Você gostaria que o seu filho fosse educado Por esse YouTuber? Muito cuidado Muito cuidado Obrigado 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 Obrigado